E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse clássico do board game mundial, Agricola. Do grande designer e ovacionado no mundo inteiro, Uwe Rosenberg, chegando agora no Brasil pela Galápagos Jogos. É um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali 120 minutos, 2 horas. Na verdade, não conta o total, né? É de 30 a 35 minutos por jogador. E as mecânicas são gerenciamento de mão, alocação de trabalhadores, ficha de vantagem, crescimento automático de recursos, cerco de área, seleção fechada, valorização dos recursos não selecionados, solitário, tem modo solo, jogo em equipe, eu não acho ele cooperativo não. Então, ordem do turno, ação de reivindicação, seja lá que for isso, e jogadores com diferentes habilidades. E é só isso de mecânica. Qual é a pegada do Agricola? Você recebe um desafio de sobreviver no campo, desenvolvendo a sua fazenda. Ele é um jogo de sobrevivência, que você tem que escolher ações para evoluir a sua fazenda, poder produzir os alimentos, os animais e sobreviver. Quem fizer isso da melhor maneira possível, conseguir somar mais pontos, vence no final. Mas antes de divulgar o bloco 12, eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio lá no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermetBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E assim que eu receber a notificação, já te coloco no grupo de apoiadores do canal para você fortalecer a gente e bater um papo com a gente no dia que for. E você já vai estar participando de quatro sorteios mensais aqui no canal. Dois cupons da Távola, um cupom na Grulia 3D e uma bolsa da Tunes para você carregar seus jogos com segurança. Então vai lá no PicPay e procura a gente dessa moral. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, essa loja online irada, onde você pode comprar seu jogo com tranquilidade. A Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. A Tunes tem três bolsas de tamanho diferente para caber a quantidade de jogos que você quiser na sua viagem e para você transportar com segurança. Todo mês eu sorteio uma dessas bolsas para quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda, procurando componentes irados para imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo para atacar nos micos e deixar eles mais bonitos ainda, naquela foto bacana que você vai botar no Instagram e vai usar a hashtag AftermetBG para a gente poder julgar. Então olha a descrição do vídeo aqui, tem um link para todo mundo, fortalece quem fortalece o Aftermet. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquilo Jornal da Confiança, parte do bloco 2. Cada jogador vai receber um tabu desse, dependendo da ordem de turno, já vai começar aqui com alimentos e com dois trabalhadores, porque você já tem aqui dois cômodos. Ficam sobrando três trabalhadores, onde durante o jogo você vai poder contratá-los, botando cômodos aqui e recrutando para você poder jogar. Aqui está os tais que você vai usar, os recursos, beleza. Você vai começar também com 14 cartas na mão, 7 cartas de ofício, que são ações melhoradas para você desenvolver o seu jogo, pequenas melhorias, que são algumas coisas que vão ajudar a você a produzir melhor aqui, e as grandes maiorias, que são únicas e são públicas. Os jogadores que virem aqui primeiro, fazer a ação de construir grandes melhorias, vai pagar o custo e vai ter essa melhoria para sempre. Aqui no tabuleiro principal ficam as ações disponíveis para o início do jogo. Para quem é no jogo agrícola e não conhece, você vai ter todas as rodadas aqui até o final, até a 14ª rodada, e vão abrindo ações durante o jogo. Então nas primeiras rodadas essas ações são randômicas, aqui já está a primeira aberta, e você vai abrindo até terminar o jogo. Então no final do jogo você vai ter tudo isso aqui virado, com ações disponíveis para você poder utilizar. E o fluxo do jogo é simples, é você pegar um trabalhador, alocar no espaço que você quer, e pegar o que tem ali para você e colocar aqui no espaço correspondente. Esse é o fluxo normal do jogo. Porém você precisa respeitar a ordem dos acontecimentos para fazer algumas coisas. Por exemplo, se eu quiser plantar coisas, ou colocar animais aqui para eu poder cuidar, eu preciso seguir a ordem correta aqui. Então por exemplo, se eu vier aqui, eu posso arar um campo, que é pegar um campo para arar e colocar aqui para mim. Lembrando que o primeiro campo eu posso colocar em qualquer lugar, poderia colocar aqui por exemplo. Os próximos têm que ser adjacentes. Eu tendo esse campo aqui, eu posso usar uma ação de semear no futuro para colocar elementos aqui. Então por exemplo, se eu vier aqui, eu tenho a ação de semente de cereais. Essa semente de cereal, ela vem para o meu estoque. Eu só posso colocá-la aqui quando eu tiver a ação de semear, que é uma ação que vai vir aqui para o futuro. Por exemplo, essa é a ação de semear. Se eu aloco o meu carinha aqui, eu posso pegar uma semente minha e colocar para semear. Essa ação de cerca aqui, ela é interessante, porque eu vou gastar madeira para pôr cercas. As cercas eu tenho disponíveis aqui. Então eu posso pagar ali, para cada madeira eu construo uma cerca. Se eu pagar três, eu posso pegar aqui e construir. três cerquinhas para mim. Beleza? Vamos supor que eu tinha mais madeira. Quando eu faço esse cercado aqui, eu posso colocar animais aqui dentro para eles procriarem. Vão abrir cartas aqui que me permitem colocar animais. Por exemplo, na próxima rodada, eu posso pegar uma ovelha e colocar num local cercado. Essa ação aqui é de construir novos cômodos. Eu posso pagar o custo que está aqui, pegar novos cômodos e expandir. Eu preciso fazer isso para colocar novos trabalhadores na minha fazenda. Ou, aqui embaixo, eu posso gastar duas madeiras para construir um estábulo. Que é pegar isso aqui e botar. Quando eu coloco um estábulo, eu potencializo como cuidar dos animais que estão naquele espaço. Se não tiver cercado, eu posso até colocar um animalzinho aqui. Mas dentro do cercado, eu posso colocar mais animais. Aí você tem as ações para você poder jogar os ofícios, né? Que são as cartinhas que estão na sua mão. As cartas de ofício, elas te dão algum poderzinho e te falam qual o custo dela para você poder jogar. E dependendo do espaço que você escolher, vai te dar desconto. O esquema é o seguinte. Conforme o jogo vai abrindo, vai lendo as cartas, porque novas áreas para alocação vão surgir para você poder construir, para você poder colocar e ir evoluindo o seu tabuleiro. A maioria das ações são essas ações mais antigas, mas com um custo melhor e fazendo mais coisa. Um outro ponto que a gente precisa prestar atenção é as fases de colheita. Quando você tem essas fases de colheita aqui em cima, você precisa pagar a alimentação pela quantidade de trabalhadores que você tem. Então, se você tiver mais espaços e mais trabalhadores, você paga duas comidas para cada trabalhador. E se você tiver aqui mais áreas de plantio, com mais sementes, por exemplo, se eu tiver aqui, se eu tiver aqui abóbora e tiver aqui, né, o fenozinho aqui, tudo bonitinho, nessa fase eu pego eles e coloco para cá, para mim. Então eu posso depois criar mais espaços e colher mais e aumentar a minha produção. Mas lembrando que tem que ficar ligado nesse ícone aqui embaixo, porque não é toda fase que acontece, não. Mas para o final do jogo vai acontecer mais vezes. Você vai ter que pagar o alimento de todo mundo, senão você vai tomar ponto negativo. quando abrir aqui, ó, a sexta rodada, que é a última rodada, que é a reforma de fazenda, que é para você melhorar ali, né, as suas construções, no fim dessa rodada aqui, que é a décima quarta rodada, o jogo termina e você conta os pontos e vê se quem tiver mais pontos. Qual é a minha dica para quem vai jogar agrícola pela primeira vez? A questão é a seguinte, você tem o modo com carta ou sem carta? Já joga com o modo com carta. Não tem graça jogar o modo sem cartas. Beleza? Pega as cartas ali, vai ser um pouco mais difícil. O agrícola não é um jogo de entrada, então as pessoas que forem jogar já devem ter uma certa bagagem com jogos de tabuleiro, então já bota ali 14 cartas na mão, faz a pessoa se virar para poder melhorar o seu ofício ou construir ali as pequenas melhorias para a sua fazenda e você poder sobreviver. E agora o que eu achei do jogo? Eu gosto muito do agrícola e a nota dele é 8.6. Ele é um clássico, é um jogo respeitado, é um jogo que trouxe a alocação de trabalhadores para o meio do board game, junto com o gerenciamento de recursos e gerenciamento de mão. Então traz três mecânicas que desenvolvem bastante o jogo, que cobra muita atenção de quem está jogando e geralmente compõe jogos pesados. Então o agrícola é um clássico, é um jogo pesado, não é um jogo para iniciante e um jogo punitivo também. Essa edição revisada ela é menos punitiva, eu cheguei a jogar a primeira edição lá de trás. Porque eu vou ser bem sincero, eu fico vendo muitos chiítas, os chiítas do agrícola dizendo que a edição revisada é a edição bobinha. Cara, a edição revisada ela pune. Se você errar, você vai tomar ponto negativo, lá vai passar por problemas. Só que a edição antiga ela era muito mais punitiva e chegava a ser chato. Porque você não conseguia desenvolver, você não conseguia correr atrás, você ficava tomando ponto negativo ali, perdia o jogo. A edição revisada ela vem para tornar o jogo mais palatável para todo mundo e mais divertido. E o agrícola revisado é esse. Ele vai continuar punindo, mas de uma maneira, tipo, se a punição na primeira edição era menos quatro coisas, na edição revisada vai ser menos um, menos dois, tá? Chega nessa proporção, é mais tranquilo, sacou? pune, mas não faz você sumir do jogo ou desgostar do jogo. Então, eu confesso que eu prefiro essa edição revisada, eu acho ela mais bacana, mais fluida. O que me incomoda é ficar com 14 cartas na mão e ficar tendo que lendo, ver todas as cartas ali para saber o que baixar, por isso que entre o agrícola e o caverna. Eu prefiro o caverna, porque o caverna tem os tiles, né? Enquanto no agrícola o Uvi botou as cartas, no caverna ele meteu os tiles. Eu acho mais maneiro você olhar o tile, construir, e ir evoluindo ali o seu playboard, o seu boardzinho individual, do que ficar com 14 cartas na mão tentando fazer uma sinergia entre elas. Então, isso é a primeira coisa que não me faz gostar, não é que não me faz gostar, que me incomoda. Eu não me sinto apto a ficar olhando tudo para fechar uma sinergia no que tem ali e fazer a melhor jogada possível. E a segunda coisa que faz, que todo mundo fica revoltado comigo quando eu digo que o agrícola é o terceiro melhor jogo de fazendinha, que ele perde para o caverna e perde para o lagranja, é que no agrícola você é só sobre sobrevivência. Eu gostaria muito que no agrícola eu tivesse alguma coisa do tipo assim, ah, cumpra essa lição aqui como se fosse fornecer animais para o mercado. fornecer verduras para uma igreja, sacou? Eu gostaria que tivesse algo desse jeito. O lagranja que todo mundo fica desesperado, vai até encher o saco de outros criadores de conteúdo. Ai, fala do agrícola porque tem gente que não gosta do agrícola. Eu gosto do agrícola. Não estou falando que o agrícola é ruim. O agrícola é o terceiro meu terceiro jogo preferido, pô. Tem jogo que não está nem entre os dez preferidos de fazendinha, mas o que me deixa meio desgostoso com ele é não ter essa coisa do cumprir contratos, de vender, como tem no lagranja. No lagranja você bota lá, produz as coisinhas, bota para vender na cidade, bota barraquinha. Eu acho isso muito maneiro. Eu acho isso muito maneiro. Eu acho que o agrícola ficar preso, né? E o caverna também. Se bem que o caverna tem o lance das expedições que são bem bacanas e tal, mas no agrícola ficar focado na sobrevivência único e exclusivamente e na otimização faz ele ficar um pouco para trás. Mas eu gosto muito. É um ótimo exemplo. É o pai da alocação de trabalhadores. Então se você quer conhecer essa mecânica, você quer entender como funciona a alocação de trabalhadores, você tem que jogar agrícola. Porque ele é a alocação de trabalhadores raiz, é o gerenciamento de recursos raiz. Você saber como que nasceu isso. Então ele é um clássico, ele merece todo o respeito do mundo. Gosto bastante. E sempre que puder eu jogo um agrícola e tu vai me ver jogando. E não precisa ficar aí desesperado que eu prefiro lagranja. Prefiro lagranja sim, mas não abro mão de jogar um agrícola. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você não for no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar a divulgação. Lembrando, na descrição do vídeo tem um link para você comprar um agrícola e fortalecer o Aftermath. Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais, lagranja.